Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Eu estou procura de um cara de 35 a 50 anos para namorar comigo Mais logo, vai Mais logo, vai Faz bastante tempo que eu não carrego em vacaria Sinal fechado é fogo Eu almocei, mas tô com fome Sabe aqueles magros de ruim que comem e mesmo assim tem muita fome, não engorda É eu Música 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 Vamos fazer o final ali dentro, junto com você na esquina, na turma, sabe? Vamos lá, vamos lá! Está uma trocação de carreira Olha como aqui era a merda, a merda é a merda e a merda é 2ch A merda é bem montada, bem cheia Vamos lá, vamos lá, vamos lá Nossa, agora não tem paciência para nós Não tem paciência para nós Vamos lá, vamos lá! A CIDADE NO BRASIL Tudo bom? Tudo bom? Vê, se cuida Isso aí Que gostoso que é isso, galera Que gostoso Esse cruzamento aqui é terrível mesmo A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL